Fala galera, tudo bem com vocês? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo Que a princípio me parece um pouco incipiente, um pouco sem sentido Porém, alguns de vocês pediram, eu sei que alguns de vocês gostam de fazer esse tipo de comparativo Em algum nível faz, talvez sim em algum sentido E o comparativo é o seguinte Nós vamos comparar essas duas caixas de som aqui A JBL E11 Compact com a Ecopower EP319 Estamos aqui colocando na balança os prós e os contras De uma caixa que custa R$4.300 na data de hoje No revendedor mais barato que eu encontrei no Mercado Livre Em comparação com uma caixa que custa R$1.600 Na condição mais interessante que eu encontrei hoje Inclusive, links na descrição para vocês que querem adquirir qualquer um desses equipamentos Pessoal, então essa é a proposta do vídeo de hoje Eu vou trazer para vocês as principais diferenças Vamos concluir até o final do vídeo Se realmente a JBL vale tanto assim A gente consegue aí comprar A gente consegue comprar Duas Ecopower E ainda sobra uma grana aí para comprar uma mesa de som interessante Com o preço que você investe em uma única JBL Então assim Realmente tem que ter bastante recurso a mais Tem que ter bastante qualidade a mais E é sobre isso que a gente vai conversar aqui Nesse vídeo de hoje Muito bem pessoal Vamos lá então Olha só, vamos lá Eu não vou mostrar aqui para vocês as caixas Pessoalmente Porque não tem necessidade de fazer isso Elas estão aqui do lado E esse comparativo a gente consegue fazer Traçando aqui Alguns pontos mais importantes Sobre cada um dos equipamentos Vamos lá então E com as imagens que eu tenho aqui Eu consigo ter uma riqueza de detalhes Que é suficiente Para o propósito que eu tenho aqui no vídeo com vocês Beleza? Vamos lá Então mais uma vez Está aí na tela para vocês A nossa JBL A1 Compact Caixa de som Que já trouxemos bastante conteúdo Bastante mesmo conteúdo aqui no canal A caixa de som fantástica Muito boa Tem muitos pontos positivos E aí vamos lá né O primeiro elemento aqui dentro do comparativo Que a gente pode trazer E que aí já responde uma pergunta Por que fazer uma comparação entre essas duas caixas? Pessoal, trata-se de dois sistemas de som portáteis Com bateria interna Tanto a JBL Quanto a Eco Power Possui essa proposta de serem equipamentos leves Portáteis Elas tem quase que a mesma dimensão Elas possuem bateria interna Sendo que a JBL Nos oferece aí uma autonomia De cerca de 12 horas Enquanto que a Eco Power Segundo pesquisas Infelizmente eles não trazem essa informação clara aqui No manual Porém A estimativa é que ela tem uma bateria que dure em torno de 6 a 8 horas Então assim São equipamentos que tem essas propostas né Com algumas entradas aqui Onde você pode estar conectando microfone ou instrumento né Sendo que a Eco Power Apresenta aqui saída de linha Apresenta entrada auxiliar Apresenta conexão bluetooth Apresenta um reprodutor de mídia MP3 Com entrada para cartão de memória e para pendrive Certo? Já estou trazendo aqui algumas características da Eco Power E aí quando a gente coloca em paralelo com a JBL A gente tem aqui um equipamento muito mais belo Muito melhor construído né Com uma pegada um pouco mais moderna Mais para frente Tudo isso que eu estou falando Vocês sempre vão colocando aí Eu estou pagando 4.500 conto em média na JBL São quase 3.000 reais a mais do que a Eco Power Muito bem Então em relação a comparação aqui em termos de conexões A nossa JBL também possui conexão Bluetooth Também possui entrada auxiliar Também possui saída auxiliar Beleza? Em relação ao número de canais A JBL nos entrega portanto Ela nos entrega 3 canais de entrada Então a gente tem Desculpa pessoal 4 canais de entrada Já ia me confundir A JBL possui portanto 4 canais de entrada Sendo 2 canais como vocês estão vendo aqui Para microfone ou linha São conexões combo Deixa eu ver aqui pronto Deixa eu ver aqui Essa foto está melhor Então a gente já consegue perceber aqui Nós temos uma caixa de som Que nos oferece 4 canais no total Sendo 2 combo Podendo ser conectado microfone Sinal de microfone ou sinal de linha Nessas duas primeiras entradas A gente tem a presença aí A possibilidade do 48V Ou seja, Phantom Power no primeiro canal A gente tem um terceiro canal aqui Que é para entrada em nível de linha apenas E a gente tem um quarto canal Que é o canal auxiliar Então você pode entrar com o cabo P2 Nessa quarta entrada aqui Que você pode inclusive Estar conectando aqui Um sinal em nível de linha Ou vai estar utilizando A conexão Bluetooth da caixa A gente tem entrada para fone Para monitoramento Certo? E a gente tem Essas saídas de carregamento Ela não apresenta Reprodutor MP3 Ela não apresenta Entrada para cartão de memória Ela não apresenta Entrada para pendrive Apenas saída para carregamento Beleza? Essa é a função Dessas portas USB Que inclusive São bastante úteis Já a nossa Echo Power Ela tem Três canais De entrada Sendo Que você pode conectar Sinal de microfone No canal 1 Tem uma entrada Dedicada a microfone No canal 2 A gente pode Estar conectando O instrumento Ou nível de linha Ou nível de microfone No canal 2 E o canal 3 A gente tem A nossa Conexão Bluetooth Ou a conexão auxiliar Porém Eles trouxeram Um padrão ultrapassado Que é o padrão RCA Tudo bem? Então a gente Já tem essa superioridade Da JBL Por trazer Entradas combo Tá? Ela traz Entradas combo Enquanto A nossa Echo Power Só traz a possibilidade Do P10 Na JBL A gente tem Uma maior Flexibilidade Aqui nas entradas Ou seja Você pode conectar Mais sinais de linha De microfone Do que na Echo Power Em que no canal 1 Você só pode Entrar com sinal de linha E no canal 2 Pode entrar com sinal De microfone Ou de linha Desculpe No canal 1 Só pode entrar Com sinal de microfone A saída Auxiliar Aqui Da JBL Como vocês estão vendo É uma saída No padrão P10 Ela é uma saída Balanceada Isso está descrito No manual Então a gente pode Usar um P10 TRS Para mandar o sinal Balanceado Aqui por essa saída Auxiliar Enquanto a gente Tem uma saída Auxiliar No padrão RCA Também super Ultrapassado Aqui na Echo Power Mas tem o recurso Tá? Muito bem Então em termos de conexões A JBL Ganha de lavada Por sua flexibilidade De níveis de sinal de entrada Número de canais E tipos de conexões Que são todos Mais modernos Mais profissionais Dentro aí da proposta Da caixa E mais uma vez Não poderia ser diferente Pelo preço que você investe nisso Vamos lá Ok Quando a gente sai dessa parte De conexões De número de canais Vamos agora Falar em termos De usabilidade Em termos de usabilidade Um grande diferencial Que a JBL Tem em relação A Echo Power É a possibilidade De você Monitorar Controlar Os parâmetros Da caixa Por meio De um aplicativo Eu trago vídeos Aqui no canal Falando sobre O aplicativo Da nossa JBL Então pessoal O equipamento Conta Com controle Por aplicativo Como se fosse Uma mesa digital Integrada aqui Tá Onde você consegue Controlar Equalização De todos os canais Equalização Completa Com várias bandas Se não me engano São cinco bandas De equalização Em cada canal Equalização Master Ou seja Equalização Na saída Da caixa Com várias bandas Também de frequência A gente consegue Setar Configurar Efeitos A nossa JBL Traz os efeitos Corus Delay Reverb Com muita qualidade Que você pode Estar mandando Para os canais Um, dois Ou três Da caixa De forma Totalmente Individual Independente Esses efeitos Que são colocados Ali Tudo por meio Do aplicativo Deixa eu até Trazer aqui Para vocês Então Nesse vídeo Aqui Certo Aqui no canal Está aqui no canal Eu trago lá Aplicativo Então a gente tem Certo Um aplicativo Bonitinho Com todas As possibilidades De configurações Com equalização Em várias bandas De frequência Como vocês estão vendo aqui Tá certo Você tem lá Os canais Tudo por monitoramento Utilizando aí O aplicativo Da caixa Isso é muito útil Muito bacana Muito funcional Funciona Super bem Mesmo Galera Tá Então esse é um Outro grande Diferencial A JBL É uma Compact Traz Um aplicativo Né Que se conecta Com a caixa De tal forma Que a gente tem Uma mesa digital Integrada Aqui Tá Já com A Eco Power Não existe Esse recurso Totalmente Fora de Cogitação Zero Tá Não tem Nenhuma Integração Com o aplicativo Nada 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 Tá Vamos agora Já vimos Também Aqui Mais uma Característica Que a JBL Obviamente Vai estar Ganhando Da Eco Power Vamos agora Para duas Outras Características Que são Importantes Na hora De você Comprar Uma caixa De som Para utilizar Principalmente Como PA Vamos falar De nível De pressão Sonora O famoso SPL Sound Pressure Level O SPL De pico Da nossa JBL É On One Compact Fica ali Girando Em torno Dos 112 Decibéis SPL Eu estou Correndo aqui Pela página Só para ver Se eu encontro Informação Explícita Para vocês Então Pessoal Tá aqui Temos um Equipamento Aqui Que nos Fornece Um nível De pressão Sonora De 112 Decibéis Tá De pico O que é Um nível De pressão Sonora Muito decente Muito bacana Entretanto Embora não Faça feio A gente Tem aqui Uma sensibilidade De 92 Decibéis De SPL Na Eletro Na Eco Power Então assim Pessoal 112 Para 92 É uma Diferença Muito grande Tá É uma Diferença Realmente Muito Grande Em termos De nível De pressão Sonora O que Nos diz O seguinte A JBL Tem portanto Uma capacidade De falar Muito mais Forte Com Com Qualidade Mantendo A qualidade Do que A Eco Power Do que A EP319 Então já Temos mais Um elemento Que faz com Que a JBL Seja Consideravelmente Superior Sendo assim Um projeto Mais aplicável As situações Mais desafiadoras Mais profissionais Com Um nível De pressão Sonora Consideravelmente Maior Capacidade De Empurrar Coluna De A Muito Maior Na JBL O que é Mais do que A obrigação Mais uma vez Estamos com Um valor De investimento Muito acima Quando comparamos Então assim Em termos De Conexões Em termos De construção Em termos De modernidade Em termos De portabilidade Em termos De nível De pressão Sonora Em termos De Modernidade Das conexões Em termos De ter Uma mesa Digital Integrada O que é Que acontece A gente Tem uma Superioridade De 100% Em todos Os aspectos Da JBL Em relação A Ecopower E aí você pode Estar se perguntando John, tinha necessidade De fazer esse comparativo? Sim, pessoal Tinha Porque eu sei Que tem pessoas Que vão querer saber Se vale a pena Pagar esse preço Todo aqui Na JBL Quando eu coloco Lado a lado Com uma caixa Que entre aspas Tem a mesma proposta Por um preço Muito mais acessível Então Concluindo aqui O nosso vídeo Porque eu falei Dos principais fatores Das principais características Vamos lá Então Já ficou bem claro Para vocês Que A JBL É muito mais cara Porque ela é Muito melhor Muito mais profissional Tem muito mais recursos E sim Ela Acaba Merecendo O investimento Logicamente Não considero Que seja o preço justo A se pagar Mas isso é tanto Para a JBL Quanto para a Ecopower As duas caixas De som Possuem Impostos Embutidos Possuem O arrocho O peso Que é ser brasileiro E comprar produtos De tecnologia No nosso solo Eu estou falando isso Porque tanto Uma quanto a outra Seriam muito mais Em conta Lá no Paraguai Por exemplo Onde A carga tributária Não é tão alta Quanto aqui no Brasil Então assim Os dois equipamentos Eles Têm a capacidade De atender A projetos Entre aspas Parecidos A Ecopower Fala bem Fala alto Tem uma Relativa qualidade Porém Realmente É muito Desleal Colocar ela Do lado da JBL Que é um equipamento Superior Em todos os aspectos E muito superior Tá pessoal Então assim Se você tem a grana Para investir na JBL É óbvio Que eu vou dizer Para você investir Na JBL Tá Inclusive Mais vale Uma JBL Dessa Bem posicionada Em um evento Do que duas Ecopower Tá Mas Se você não tem O valor E O dimension O A distribuição Do som Tá É Não é tão fácil Assim nos projetos Que você vai fazer O posicionamento Da caixa Não é Não dá para fazer De forma tão estratégica Talvez sim Faça sentido Você acabar Perdendo Uma Uma tonelada De recursos E Aderindo aí A Ecopower Que inclusive Eu já falei para vocês Nos vídeos anteriores Que em associação Com a mesa de som Pode ser Que a gente consiga Extrair melhor Desses falantes Que tem sim Uma qualidadezinha Mas Não tem como comparar A JBL Ganha esse duelo Com as mãos Amarradas Os pés amarrados Os olhos vendados Não tem o que fazer Ela é superior Em todos os aspectos Mas Ela é bem mais cara Né pessoal Então é isso aí Está feito o vídeo Espero que você tenha gostado Espero que você Consiga ir Dentro de todos Esses parâmetros De comparação Entender se a Ecopower É para você Ou se na verdade A JBL mesmo Que seria para você Esse é o objetivo Do vídeo Realmente trazer Essa reflexão Para você Que está buscando Um desses equipamentos Links na descrição Tá pessoal Quando você compra Usando os links Aqui Você está ajudando O canal A se manter Você está ajudando O canal A continuar Trazendo conteúdos Para vocês Beleza Mais um recadinho Muito obrigado Por vocês aí Que assistiram Até o final Esse vídeo E não se esquece Eu estou lançando Um curso de sonorização Para cerimônias E recepções Então um curso aí Para os musicistas Quem quer se tornar Operador de som Quem quer montar O próprio PA Com caixas ativas Então assim É um curso Que eu realmente Pego você pela mão E trago todos os princípios Para que você consiga Ser um profissional completo Tanto na parte musical Que você já deve dominar Mas também na parte de som Né E é muito legal Entender de som pessoal Porque você Primeiro pode montar O seu próprio sistema E aumentar o nível De profissionalismo Do seu trabalho Dois Você pode alugar Um sistema de som E operar ele Ganhando dinheiro Assim com esse sistema Ou três Mesmo que você Não queira investir Em equipamentos Você não vai ser refém Você não vai ficar Totalmente dependente De outro profissional Quando você chega Para usar o sistema Porque como você Entende do sistema Você tem maior controle Sobre o que está acontecendo Mesmo quando o som Não é seu Eu posso falar isso Porque eu tenho propriedade Já passei por isso Na pele Beleza? Muito obrigado pessoal Por terem assistido até aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Obrigado.